O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou Preste atenção nesse cara, o que ele fala não se joga fora não Agora existe um outro caminho e é você quem manda, tá na sua mão O Skaf chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou O Skaf chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou O Skaf conhece São Paulo, o Skaf sabe tomar decisão O Skaf sabe que o maior problema é na segurança, saúde e educação Bora, vamos ter uns 700, 800 caras, o pessoal deve estar exagerando A estimativa é que passou de mil, então quero agradecer muito E nas regiões todas de São Paulo, recebi telefonema de Rio Preto, de Santos São Skaf nos campos, de Presidente e Paulo falando Você vem pra cá, mas por que que tá vendo? Não, é que tem uma grande carreta programada Então espontaneamente aconteceu muita coisa no estado hoje Esse foi o movimento pela renovação de São Paulo Muito obrigado a todos vocês que são grande parte responsável por isso, muito obrigado Nós esperávamos aqui na capital 800 carros, vieram mais do que mil E no interior, somando tudo, são 10 mil carros Um movimento espontâneo, 10 mil carros Dizendo, queremos renovar Temos outro caminho, queremos renovar Isso é muito importante pra democracia Importante pra São Paulo, importante pra política Obrigado 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 Obrigado